No vídeo de hoje nós vamos conhecer o morcego vampiro. Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. Hoje morcegos hematófagos, conhecidos popularmente como morcego vampiro, se alimenta de sangue de várias espécies de mamíferos como animais e também de seres humanos. O morcego vampiro é uma das três espécies de morcegos que se alimentam de sangue. Devido a esta espécie de vampiro se alimentar de sangue, são transmissores de doenças chamadas de zoonoses. A mais conhecida por todos é a raiva, doença com alto índice de mortalidade. Um exemplo que podemos citar foi há pouco tempo atrás em 2019. Infelizmente eu não posso falar a palavra aqui porque a plataforma restringe o alcance desse vídeo, ok pessoal? Origem em morcegos na China. O morcego vampiro pode ser encontrado em todo o território nacional e esses caras também habitam em diversos tipos de ambientes como regiões desérticas, cavernas, árvores ocas, boeiros, minas abandonadas e nas construções civis. Os morcegos vampiros formam colônias com até 50 indivíduos. Se reproduz uma vez por ano, dando à luz apenas um filhote. E o período da sua gestação é de sete meses. Esta espécie de morcego traz grandes prejuídos para a agropecuária devido ao risco de transmissão de raiva para o gado. Se tratando de seres humanos, a preocupação é com os casos de raiva que são registrados em populações ribeirinhas da Amazônia que são mordidas enquanto dormem. Os principais predadores do morcego vampiro são os gaviões, gatos domésticos, cobras e também as corujas. A estimativa de vida do morcego vampiro na natureza é de 9 a 12 anos. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal e pedir a você que está chegando agora pela primeira vez no canal Planeta Animal que venha fazer parte da nossa família animal. Aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.